Xê, hoje é o dia do Guri Responda, aquele dia que tu manda pra cá tuas perguntas querendo saber um pouco mais da minha intimidade, das minhas considerações perante a sociedade, com esse tal, com o mundo, como um mundo, como um universo É verdade, não vou ficar divagando aqui sobre essas coisas, vamos direto para as perguntas dos internautas Põe na tela aí, Xê, Thalita Bueno da Silva Olá, Guri de Uruguayana, como tu estás? Tô bem, graças a Deus Bem, queria te fazer uma pergunta, Galderia Galderia Se tu visse uma lâmpada mágica e o gênio da lâmpada lhe desse três desejos, o que você pediria? Um abraço bem, Vavó Um abraço pra ti também, Thalita Boa pergunta, né? A gente quer saber quem eu pediria três desejos para um gênio da lâmpada Xê, primeira coisa, um costelão 12 horas Pediria, deixa eu ver, um sal grosso É verdade, tem mais um, né? Um carvão, pronto Não sei se pode mudar, um carvão ou uma linha de acássia, que também é bom, né? Tchê, para fazer navalha, costelão 12 horas Se tu tiver pressa, fazem uma hora e 15, costelão, fast food É isso Xê, vamos para mais uma pergunta, põe na tela lá Quem pergunta é Hates, Hates Filmes Hates Filmes Guri, no caso tu Ah, é verdade, o que fazer quando a namorada não gosta de chamarão? Um abraço de chamarão Deve ter sido um erro ortodoxo, né? O chamarão deve ser chimarrão O corretor ortodoxo deve ter feito essa correção errada Ô, licorgo, me alcança aqui uma erva aqui de chimarrão Das mais boinas que tem Que a erva mate do guri É, velho O Hates, Hates Filmes Olha, vou te falar uma coisa Quando a namorada não gosta de chimarrão Troca Não de erva De namorada Xê, mais uma pergunta do internauta Jordan Galser Guri, no caso eu Tu já tive uma briga feia com a Silvelena quando ela estava na TPM? Mas quem não teve? Mas vai estar louco, Xê TPM, como diz o significado das letras, Xê TPM Todos os problemas misturados Mas vou tentar uma dica, Xê Eu faço isso Em dia de TPM na Silvelena Eu marco posição De preferência uma posição bem longe E tem mais uma verdade Quando tu briga com uma mulher Das duas Ou tu tá errado Ou ela tá certa Xê, mais uma pergunta do camarada aqui Eu na vida Eu na vida Olha o nome do sujeito Guri Tu assiste algum youtuber? Youtuber Cessim quais? Cessim deve ser aquele lá da praia Não Cessim quais? Ah, perguntei Se eu assisto algum youtuber? Essa é a pergunta Pulo O que que é youtuber? Hã? Hã? Não sei o que Não sei o que Não sei o que Bueno, Xê Vamos pra mais uma pergunta Da telespectadora Milena da Rosa Olha a pergunta que ela fará Olha a pergunta capixosa Guri Tu torce pro Inter Ou para o Grêmio? Eu quero que tem ali uma orelha Por favor responda Eu nunca sei o que significa esses Mochicons Olha aqui Por favor responda Milena Eu vou te falar uma coisa Xê Se eu responder Eu sou uma pessoa que tem muitos seguidores Xê E a torcida do Grêmio Do Inter Ela tem uma tradição De meio a meio Mais ou menos Um pouquinho mais Um pouquinho menos E se eu der a minha opinião Milena Não é por estar na minha presença Até porque eu sempre estou nela Mas eu acho que vai tender a torcida a modificar esse universo Então eu não gostaria de só te dizer uma coisa Xê O que que é ele quando eu estou enrolando O Grêmio Não, eu estou falando Eu vou falar Deixa eu falar Eu torço pro Ferro Carril Tá O time lá de Uruguaiana E eu vou te dizer mais O Ferro Carril nunca perdeu uma partida No Campeonato Brasileiro E nem perdeu uma partida Na Libertadores Mas não perdeu Jogou Não perdeu Xê Gostou do vídeo? Dá um clique aqui no botãozinho Te inscreve no canal Toda terça e quinta Tem vídeo novo Quer assistir os antigos? Tem dois aqui Pra tu entender Se tu tá no celular Tá Aí tu dá um cliquezinho aqui No izinho aqui de cima Agora Sabe o que eu estou escondendo aqui Xê? Esta é a pergunta que todo mundo quer fazer O guri de Uruguaiana toma que erva? E eu respondo A erva mate do guri Mas que barbaridade Essa foi a boa resposta Tchau 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 Tchau.